Car Moto Show, oferecimento Chevrolet Carlos Cunha, Sumaré, Paulinha e Cosmópolis, a número 1 em preços baixos. Nada melhor que começar o Car Moto Show acelerando tudo direto do Autódromo de Interlagos e falando do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo, a GT3. Pequeno, veloz, misterioso e muito, muito potente. Você com certeza já viu ele por aqui. Lembra quando o piloto Carlos Cunha testou ele no começo do ano? 1,42m se mostra aqui no painel e agora eu vou tentar melhorar um pouco o tempo na segunda volta. Agora você vai poder vê-lo a toda velocidade. Chega de mistério, o Corvette é a estrela de que estamos falando. Em fase de adaptação, desde o ano passado, essa máquina promete dar trabalho na confecção daqui pra frente. E falando de motor, esse carro promete arrepiar nas pistas. Motorzão V8 de 7 litros e 600 cavalos de pura potência, podendo chegar até 280 km por hora nas retas. Algumas coisas foram ajustadas e o desempenho do Corvette melhorou. O Gran Turismo é um show à parte. Seja pelas máquinas, como pelo ronco dos motores, como pela disputa, essa categoria é um espetáculo quando se trata de automobilismo. Olá, estamos aterrissando por aqui com mais um Car Motor Show. Chegando aí pelo sinal da TVB Record em mais de 60 cidades aqui da região. E começamos mostrando essa Corvette no autódromo Interlagos. Me deu saudades, hein? Lembra quando eu acelerei a Corvette lá e rodei no Laranjinha? Oh, mas virou um tempo bom. Bom, além da Corvette que nós já mostramos, nós vamos também hoje, na nossa dica, mostrar. Mulher grávida pode dirigir ou não? É, e nós vamos estar por dentro também das principais notícias da indústria automotiva. E tem novidade quente chegando aí, viu, Cunha? Coisa boa, é? Coisa boa. O Chevrolet é Onix. E nós vamos também responder uma dúvida de uma telespectadora, Cunha, que quer saber qual é a posição correta de dirigir. Então, daqui a pouco a gente responde na prática pra você, minha querida Edneia. Agora nós vamos pra você, hein, que quer comprar um Chevrolet Zero ou semi-novos de qualquer marca. Olha só o IPI reduzido, vai só até o final de outubro. Então é bom você acelerar pra uma das concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. E a garota sorriso que está na concessionária Carlos Cunha de Sumaré. E o meu convite, hein, pra você que quer comprar um semi-novos de qualquer marca, passa na concorrência. Pega o preço, vê a parcela, a cor do carro, quilometragem, o estado de funilaria do carro e também o estado mecânico do carro. Depois você vem até uma das concessionárias Carlos Cunha, traga a sua proposta e nós vamos cobrir qualquer oferta. Se você tem um carro um pouco mais usado, é hora de fazer um bom negócio agora. IPI reduzido, traga o seu carro mais usado, aquele carro que já está dando problemas, que você tem que gastar dinheiro nesse carro. E troque por um semi-novo com até dois anos de garantia nas concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. Então vamos lá, garota sorriso, com as ofertas de hoje. Opa, tá na hora de você comprar o seu semi-novo ou vender, hein, sabe por quê? Porque o Carlos Cunha sempre gosta de ter mais de 500 semi-novos no estoque, nós estamos com menos de 500. Então se você está querendo vender o seu semi-novo, traz para cá para as concessionárias Carlos Cunha de qualquer modelo, de qualquer marca que a gente vai comprar. Mas agora é hora de falar de você, né, que está querendo comprar o seu semi-novo. Ó, você ouviu o que o Carlos Cunha falou, o IPI continua reduzido até outubro, então é hora de comprar mesmo, né, Wesley? Com certeza, a hora é agora, vem pra cá. Vamos começar falando aqui para você que está querendo um ágil e sucesso. Ágil 2011, novíssimo, entrada e parcelas de R$ 368. Ô, Maravilha, tá chegando para você também um Peugeot. É um Peugeot 2004, quatro portas, entrada e parcelas de R$ 161. Uau, é preço de parcela de moto e tem mais 10 no estoque. Se você está querendo um Peugeot, está querendo uma parcelinha dessa, aqui você encontra as menores taxas. Então, por isso que a gente consegue uma parcela tão pequenininha para você. E com o IPI reduzido fica ainda melhor. E só aqui, você pode ter até dois anos de garantia no seu semi-novo. Quem faz isso para você? Só as concessionárias Carlos Cunha. Está chegando agora para você o Fiesta. É um Fiesta Hatchback 2010 1.6 completo, entrada e parcelas de R$ 292. Ó, a parcela já é pequenininha, desse que é R$ 2010. Agora eu tenho para você um 2001 por R$ 10.900. Você vai perder a oportunidade de comprar um carro com um preço maravilhoso desse. Com o IPI reduzido, aproveita, não deixa passar essa chance não. Agora está chegando para você o Prisma. É um Prisma 2010, completo, entrada e parcelas de R$ 293. Tenho mais 25 Prismas no estoque. Se você está querendo aquela cor que você procura, o ano que você quer, isso que é legal aqui. O nosso estoque é grande. Apesar de nós estarmos com menos de 500 semi-novos no estoque, o estoque mesmo assim continua muito grande. Então, sempre tem aquele carro que vai caber aí no seu bolso e vai ficar lindo na sua garagem. Por exemplo, o Prisma, eu tenho mais 25 no estoque, eu tenho um 2007 por R$ 21.900. Fica fácil de você levar para casa, então corre. E com o IPI reduzido, dois anos de garantia, é só nas concessionárias, Carlos Cunha. Está chegando para você agora um Fox. É um Fox 2006, novíssimo, entrada e parcelas de R$ 237. Eu tenho mais 6 Fox no estoque. Está querendo uma outra cor? Está querendo um ano diferente ou um preço melhor? Então aproveita. Eu tenho para você também um Fox 2009 por R$ 22.900. Gente, olha, isso é preço de Carlos Cunha. Você sabe que na concorrência não é isso. Se você tem alguma dúvida, eu vou fazer um convite para você, até um desafio. Vai na concorrência, pesquisa, vai lá, anota tudo, traz tudo para a gente. A taxa de juros que eles vão te cobrar, traz para a gente o ano do veículo, a quilometragem, a cor. E eu tenho certeza que chegando aqui, se apresentando tudo isso para o Wesley, você vai conseguir cobrir. Vamos cobrir a oferta. Traz para nós, por favor, vem para cá. É assim que funcionam as coisas aqui. Agora está chegando para você um Classic. É um Classic 2005, entrada e parcelas de R$ 205. Ó, gente, olha o preço dessa parcela. É muito pequeno, eu tenho mais 50 prismas no estoque. Agora eu vou desafiar você. Como sempre, eu gosto de desafiar você, porque o nosso estoque é grande e eu sei que você consegue. Por exemplo, eu vi no estoque de hoje que tem um Classic 2010. Ele está por R$ 22,900. Você consegue fazer um preço melhor para a gente? Tem 50 no estoque. Eu vou fazer para você que está nos assistindo, R$ 21.500. É, maravilha! Esse é o Wesley que eu gosto. O Wesley é o gerente aqui da loja de Sumaré. E aí você pode conversar com ele. Eu tenho certeza, ele sempre vai cobrir uma oferta boa para você. Agora vamos falar de outro modelo que também é sucesso, é o Corsa. É um Corsa Sedan Premium 2009, completo, entrada e parcelas de R$ 278. Gente, você está querendo espaço, conforto, viu? O Corsa Sedan é uma ótima. Só estou com esse no estoque de Sedan aqui, viu? De Corsa Sedan. Então vem buscar rapidinho. Liga, conversa, já agenda, faz aí, passa aí o seu cadastro, né Wesley? Basta por telefone, se precisar nós vamos aprovando já o seu cadastro. Isso mesmo, e você pode de toda a região me comprar, que eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio, vale muito a pena. Agora está chegando para você o C3. É um C3 2005, entrada e parcelas de R$ 269. Gente, está querendo um carrão? Que tal uma CR-V? Uma Honda CR-V, um excelente custo-benefício. Entrada e parcelas de R$ 572. Não esquece que o IPI continua reduzindo e tem também os baratinhos do Cunha, viu? Não esquece não, você está querendo, é o seu primeiro semi novo, está querendo pagar a vista, tem carro de R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000, R$ 12.000, você escolhe. Agora eu vou correr lá para a Paulínia para conferir como é que está aí o IPI reduzido lá e eu volto já já. Então já já, a gente chama direto da Carlos Cunha de Paulínia com mais ofertas. Mas eu quero aproveitar aqui, olha, deixar o meu telefone, o e-mail. Você foi bem atendido em uma das concessionárias Chevrolet Carlos Cunha, comprando um Chevrolet Zero ou semi novos de qualquer marca, também fazendo o seguro do seu carro, usando o nosso departamento de serviços, comprando peças, acessórios, enfim. Eu gostaria que você mandasse e-mail. Se você foi bem atendido, a gente fica feliz em receber o seu e-mail ou me ligar. Está aí o telefone na tela, porque nós gostamos de elogio, mas também gostamos do cliente que reclama, hein? E você pode reclamar. Se você não foi bem atendido, você realmente vai reclamar e nós vamos te agradecer muito, porque assim a gente consegue melhorar cada vez mais o nosso atendimento. Você, cliente, é a razão do nosso negócio e é o nosso patrão. Gostaria também da aprovação de crédito. Olha, se foi aprovado super rápido, você passou a ficha, aprovaram e tal, você manda e-mails. Olha como aprova o crédito rápido. Mas se não foi, manda e-mail, reclama, porque nós queremos também uma aprovação mais rápida. Quando você for comprar, dá lá entrada ou sem entrada, nós queremos aprovar o seu crédito rapidinho. Então, manda e-mails elogiando ou criticando. Você é o nosso patrão cliente e você é sempre bem-vindo. Estou esperando você para fazer um bom negócio nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. E além de todas essas vantagens, aqui nas concessionárias Carlos Cunha, você também encontra a corretora de seguros Carlos Cunha, que oferece um seguro de automóvel completo. Lembrando que a corretora de seguros Carlos Cunha tem de todas as marcas e modelos de veículos. Então, você de toda a região, antes de fazer um novo seguro ou renovar o seu, faça uma consulta. Fale agora mesmo com os nossos consultores de vendas e faça o melhor negócio em seguro de automóvel. Então, vamos lá agora para as principais notícias da indústria automotiva. Expectativa, ansiedade e curiosidade. Esses são alguns dos sentimentos que uma boa novidade pode despertar, não é mesmo? Então, preparem-se porque eu tenho uma muito boa para contar agora. Após um ano cheio de lançamentos importantes, agora mais um modelo novíssimo em folha está prestes a chegar ao mercado brasileiro. O Onix, um hatchback que será produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e já chega trazendo ao segmento importantes inovações tecnológicas, que segundo a montadora, certamente irão revolucionar o mercado de carros compactos. Como assim? Bom, por enquanto a Chevrolet antecipou apenas duas novidades. O MyLink, um sistema multimídia que permite que você leve suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do celular para dentro do carro, além de fazer ligações telefônicas via Bluetooth. E a caixa de transmissão automática de seis velocidades. Itens inéditos para o segmento. É isso mesmo, eu falei inéditos. É o Chevrolet Onix, um carro compacto com uma ambição gigante. Revolucionar o mercado automotivo brasileiro. E agora chegou a hora de tirar as dúvidas, e uma muito frequente, principalmente dos pais de primeira viagem, é até quando dirigir na gravidez. Muitas futuras mamães garantem que dá para enfeitar o trânsito numa boa. Mas será mesmo? Até quando as grávidas podem dirigir? Você sabe? Não? Então, chega de dúvida. Não há nada no Código de Trânsito que proíba a gestante de dirigir. No entanto, em caso de colisões, sérios danos podem ser causados na mãe e no bebê. Por isso, as recomendações médicas devem ser levadas em consideração. E caso o médico libere a gestante para dirigir e isso seja realmente necessário, nós vamos passar agora aqui algumas recomendações, utilizando a Juliana como a nossa modelo gestante. Bom, em primeiro lugar, você deve afastar os bancos para trás, até o limite que permita o perfeito contato com o volante e com os pedais. Em segundo lugar, utilizar sempre o cinto de segurança. Esse modelo aqui de três pontos. Em terceiro lugar, a faixa superior do cinto, ela deve estar entre os seios. E, em último lugar, a parte inferior do cinto, ela deve estar abaixo da barriga. Nunca acima dela, mas sim na parte de cima das coxas. Dessa forma, a segurança para a mãe e para o bebê é maior. Percursos pequenos, eu vou com o carro facilmente. Percursos maiores, daí eu solicito táxi. E percursos que eu não sei a localidade, também solicito táxi para evitar qualquer acontecimento não desejado. Olha só esta reportagem muito legal. A futura mamãe aí da reportagem optou, então, por andar de táxi nos lugares mais distantes. E vocês viram que ela comenta sobre o estresse, né? Ela não sabe onde é o local onde ela tem que ir, daí tem que ficar perguntando, causa um estresse. Mas não é pelo fato de dirigir, não. Porque dirigir é um prazer, mesmo grávida, você tem que dirigir com prazer. A dica é o seguinte, ande sempre na pista da direita, aí você pode andar em uma velocidade de 60, 80 km por hora, aí você vai dirigir com total segurança. E o seu bebê vai realmente se sentir bem quando você tá guiando um carro com prazer, sem estresse. O que atrapalha a gestação é o estresse. E o carro não foi feito para dar estresse, o carro foi feito para dar prazer. Então, grávidas, dirijam com cuidado e uma boa gestação a todas. E a minha dica pra você, hein, que quer comprar ou vender o seu carro. Agora tem a revista Web Autos. Eu sou a capa desta primeira edição, contando toda a minha história. Tem também o portal da Web Autos. É só você acessar e você também estará concorrendo a vários prêmios. Então, acesse webautos.com.br e bons negócios. E chegou a hora, hein, pra você que estava esperando pra fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminova de qualquer marca. A Garota Sorriso está onde agora? Na concessionária de Paulínia, sorrindo muito e feliz. Mas antes de chamar você, eu quero mandar um grande abraço, hein, para o Valdemar e o Carlos de Cabriuva. Olha só, eles estiveram na concessionária de Sumaré e compraram uma S10 e já enviaram muitos amigos pra fazer bons negócios nas nossas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Hoje tem redução de IPI em Seminovos. Olha, o IPI só vai até o dia 30 de outubro. Então, corra pra uma das nossas concessionárias. Fique ligado agora nas promoções. Ainda tem muitos carros de Seminovos no estoque. Não tem mais 500, hein? O estoque já baixou. Nós estamos, inclusive, comprando Seminovos. Eu gosto de manter um estoque sempre de mais de 500 carros. Porque aí o cliente vem de qualquer lugar aqui da região, chega em uma das nossas concessionárias e nós temos sempre o carro que cabe na sua garagem com a parcela que cabe no seu bolso. Então, se você quer vender o seu carro mesmo financiado, nós estamos comprando qualquer marca e qualquer modelo. E se você quer comprar com o melhor preço da região, a hora é agora. Direto da Carlos Cunha de Paulínia. Vamos lá com a garota sorriso pra nossa promoção com redução do IPI. Pronto! Já cheguei aqui em Paulínia. Já acompanhei tudo aqui com o meu amigo Glauber. É isso aí. Já fizemos aí um estoque sensacional pra você. Por falar em estoque, a gente tá comprando, hein? Verdade. O Cunha não gosta de ter menos de 500 Seminovos no estoque. Como a gente tá com um pouco menos, a gente tá comprando o seu carro, o seu Seminovo, mesmo financiado. Tá querendo vender o seu carro? Tá financiado? Falou, ih, tô amarrado. Não tá nada, não. Traz o seu carro pra gente que a gente vai comprar e vai avaliar bem legal, tá? Então aproveita. Só quem é número um em zero quilômetro e também em Seminovos consegue fazer tudo isso pra você. Ó, dois anos de garantia. O IPI continua reduzido. Taxas excelentes. Então corre e aproveita você também. Vamos começar? Vem pra cá. Vamos começar com a Meriva. Olha que legal. Essa é 2010. Meriva 2010. Entrada e parcela de 412. Já começo com tudo porque eu tenho uma Meriva com preço ainda melhor pra você. Uma 2003 por R$ 21.500. É preço sensacional. Agora tá chegando pra você o Honda Fit. Fit 2010. Entrada e parcela de 439. Quer trazer o seu carro pra vender? Quer trocar o seu carro por esse? Porque isso aqui que a gente tá fazendo pra você é uma simulação, viu? Se você trouxer o seu carro pra dar na troca, inclusive pode estar financiado também, né, Glauber? Pode, traz pra cá. Traz o seu carro pra você trocar num mais novo? Que tal? Bacana ideia, né? Ou então pra vender. Então aproveita. EcoSport 2009. Completíssima. Entrada e parcela de 434. Tá chegando pra você agora um carro que aguenta firme, né, Glauber? É isso aí. Classic 2008, mais vendido da Chevrolet. Entrada e parcela de 243. Ó que maravilha, parcelinha pequenininha. Por quê? Porque as taxas aqui são super especiais. Agora vamos falar desse carrão que é o carro de luxo? Exclusividade. Aircross 2011. Entrada e parcela de 573. Agora você me fala, Ejane, eu consigo ter um Aircross e pagar essa parcela? Consegue. Só que na sua estacionária, as Carlos Cunha, que tem a maior quantidade de seminovos em estoque pra você aproveitar. Mas ainda tá abaixo do que a gente gosta de ter. A gente gosta de ter no estoque mais ou menos uns 500 seminovos. A gente tá um pouco abaixo disso, por isso nós estamos comprando o seu carro. Traz o seu carro mesmo financiado que a gente vai avaliar bem legal e vai comprar de você, viu? E paga, ó, na horinha. Tá chegando pra você agora o Astra. Astra 2009. Entrada e parcela de 371. Quer um outro Astra? Quer um mais velho? De repente pra você poder aí pagar um pouco menos, até pagar à vista se você quiser. Eu tenho um Astra lindo, gente. O carro tá fantástico. 2003, olha o preço, 23.500 reais. É ou não é sensacional? Você pode fazer com ou sem entrada? Você escolhe. Aqui quem manda é você. Você faz o negócio que vai caber no seu bolso. Agora tá chegando mais uma exclusividade, Kia Soul. Kia Soul 2011. Entrada e parcela de 511. Gente, você pode ter um Kia Soul pagando um pouquinho por mês, mas ó, só tem esse no estoque. Então vem buscar o seu, liga, faz a sua reserva. Não deixa de aproveitar que é pra não ficar sem por essa parcela, só se você for maluco. Agora tá chegando pra você o Clio. Esse é o Hatch, né? 2009, entrada e parcela de 237. Ó, esse é 2009, que é o mais novo. Eu tenho um 2011 por 20.500 reais. Preço bacana, né? E com as taxas que a gente tem aqui, gente, dificilmente você não vai aproveitar. Se você tá andando de ônibus lotado nesse calor, para com isso, porque de repente que você gasta por mês de ônibus, você compra um carro, né, Góber? Com certeza. Paga a parcela de um carro do que é seu. Então aproveita. Agora tá chegando um carro de luxo? Isso aí, Corolla 2003. Entrada e parcela de 406. Se você sonha em ter uma caminhonetona, então essa é a hora, Góber. Impecável. 2010, Advantage. Entrada e parcela de 557. Gente, não esquece que aqui a gente tem o carro que cabe no seu bolso e que fica muito legal na sua garagem. Quem faz o negócio é você. Com você, entrada, quer dar seu carro na troca, quer dar uma moto na troca, você vai fazer o que for melhor pra você. E como eu te disse, às vezes o dinheiro que você tá gastando de ônibus, você consegue comprar o seu carro, gente. Para com isso, porque aqui a gente tem os baratinhos do Cunha também. Carros de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil. 7 mil, tem tudo. Além disso, né, Góber, a gente tem todas as marcas e modelos. Hoje a gente mostrou algumas coisas pra você, por exemplo, de Citroën, de Kia. A gente tem Honda. Honda. Muito mais. Então, olha, se você quer o carro dos seus sonhos, com a parcela que você pode pagar, com dois anos de garantia e o IPI continua reduzido, é hora de você aproveitar a concessionária as Carlos Cunha. Daqui a pouco eu tô de volta com o show de prêmios. A gente vai saber quem é a vencedora ou o vencedor de hoje. E sábado que vem eu tô de volta com as ofertas. Fui, tchau! Ok, Regiane, já já eu te chamo para o show de prêmios. Mas eu quero aproveitar e convidar você, hein? Quer comprar um Camaro? Olha só, tem vermelho, amarelo e tem um branco. Somente três unidades pra você, de toda a região, fazer o melhor negócio. Tem taxas especiais também no Camaro. Você pode trazer o seu importado de qualquer marca. Nós pegamos na troca por um Chevrolet Camaro. Acelere pra uma das concessionárias. E tem também esta moto, olha, que é o top das motocicletas. Você de todo o Brasil, então, pode comprar por um preço especial. É uma gusta de mil cilindrados com farol de xenon na cor vermelha e cinza. E você vai pagar o melhor preço do Brasil, apenas 55 mil reais. Então vamos lá agora. Para você que está participando da promoção, que tem o adesivo ali atrás do seu carro. Para você que não está, corra para uma das nossas concessionárias. Não importa a marca ou modelo do seu carro. Qualquer marca, coloque o adesivo, preenche a ficha e você também estará participando. Vamos lá. O ganhador de hoje do nosso prêmio. Agora é hora de a gente saber quem é o grande ganhador de hoje da promoção show de prêmios. Eu estou aqui em Campinas, na casa do seu José. Cheguei aqui para entregar o prêmio do seu José e ainda fiquei sabendo que o senhor é cliente antigo, né, seu José? Sou antigo já. Já é o terceiro carro que o senhor compra? Terceiro carro. E a sua frase foi a sorteada. Parabéns, seu José vai levar um óculos lindo de presente. Espero que goste, viu? Obrigado. Obrigado, senhor, por sempre estar com a gente lá nas concessionárias e sempre fazer um bom negócio, né? Com certeza. E você participe também da promoção show de prêmios. O próximo ganhador pode ser você. Parabéns a você, José Andregueto de Campinas. Mais um participante aí da nossa promoção que leva o prêmio. E você pode acessar então o nosso Facebook e ser nosso amigo. Lá tem todas as dicas para você participar de todos os prêmios da nossa loja virtual. Eu quero você como meu amigo no Facebook participando das nossas promoções. E agora vamos falar sobre a posição correta para dirigir. Que, aliás, esta é a dúvida da Edneia. Vamos ver o que ela disse no e-mail que enviou para o programa. Olá, meu nome é Edneia Silveira, tenho 55 anos, sou professora, moro na cidade de São Paulo e preciso muito da ajuda do piloto Carlos Cunha para resolver um problema que tenho enfrentado desde que tirei minha carteira de motorista no final do ano passado. Na realidade, não aguento mais escutar buzinas de outros motoristas que ficam irritados comigo. E isso acontece, confesso, porque eu não consigo prestar atenção no trânsito e nos retrovisores ao mesmo tempo. E por isso, acabo não enxergando os outros carros. E agora, o que fazer? Carlos Cunha, me ajuda. Obrigada, Edneia Silveira de São Paulo. Nossa, é complicada a situação da Edneia, hein, Cunha? Afinal, o que ela deve fazer? Então aguenta aí, Edneia, nós vamos para a nossa pista. Eu quero responder na prática para você tudo o que deve ser feito. Bem, hoje vamos então responder este e-mail muito simpático da Edneia, contando a história dela. Olha, muita gente acaba tendo problemas no trânsito, mas tem vergonha de falar. E ela não teve, né? Vamos lá, Edneia. Começar te ajudando aqui, então, com o ajuste de retrovisores e os bancos e a posição da direção. Você vai ver que vai melhorar. Eu tenho certeza que você vai dirigir com muito mais tranquilidade e segurança. Bem, Edneia, você falou para mim que dirige com o banco bem para frente, né? Puxa o banco bem para frente e aí dirige assim, com o corpo inclinado, meio que para cima da direção aqui. Por isso que você tem dificuldade para olhar para os retrovisores, tanto esquerdo, direito ou interno. Eu entendo que deve ser o seu caso. Então vamos lá para o ajuste correto. Olha só, puxar o banco um pouco para trás. Deixa eu ver. Não. Foi muito, um pouquinho só. Aí, perfeito. Está vendo? Os pés, embreagem ali, pé esquerdo, pé no acelerador, pancada no freio, forte. Se precisar, não é emergência. Estou firme aqui. E agora eu estou apoiado, está vendo? Minhas costas vestindo. Estou vestindo o banco do carro aqui, Edneia. Está vendo que conforto? É importante. As duas mãos na direção. Vamos lá, então. Mostrar para você agora a diferença em velocidade. Para a gente ver como é que a gente desvia deste obstáculo. Vamos que vamos! Olha aí, Edneia. Dá para ver os retrovisores direito e esquerdo. Central, sem muito movimento. Toguiano a 100 km por hora. Vai pintar aqui um obstáculo. Olha como você viu como eu não atropelo o boneco. Dá para sair numa boa. Está vendo só? Por que eu consegui sair fora e não atropelar o nosso mascote ali, o boneco? Porque a posição aqui é correta. Você viu como é rápido? Mostra em slow. Mostra em slow para o pessoal ver agora aqui de dentro. Olha só! É muito rápido, né? Aquilo que eu falei quando estava parado lá. É muito rápido. O reflexo fica perfeito. E eu tenho certeza, se você dirigir desta forma, você vai ver como é muito mais fácil. Você vai gostar. Você vai ter muito mais prazer de dirigir. Sabe? Você vai começar a contar isso, Edneia, para os amigos, para as amigas e falando do prazer que dá em dirigir. Fica uma coisa muito mais saudável. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai dirigir confortável. Você vai ter o campo de visão, vai ter toda a visão do trânsito, mas vai dirigir em segurança. Valeu? Um abraço. Deus te ajude, te ilumine para você ter sempre paz no trânsito. Até a próxima! Bom, eu acho que o problema da Edneia agora está resolvido, né, Cunha? Assim espero, né, que agora você possa dirigir com prazer no trânsito. É para isso que a indústria automotiva faz carros tão confortáveis, né? Nada, deve ser muito chato aquele negócio de ficar fazendo gestos no trânsito. Então, nada mais de gestos agora para você, Edneia, dirigir com tranquilidade, muito prazer. O carro é como se fosse uma roupa, aquela que você gosta muito. Então, ele tem que vestir com você e você sentar e ter o maior prazer de dirigir. O carro não foi feito para bater, nem ter acidente, mas sim para transportar as pessoas com o maior prazer. E sabe qual é o carro que dá prazer, Cunha? É um carro da Chevrolet. E o melhor lugar para você comprar um carro desse é nas concessionárias Carlos Cunha. O endereço certo, olha só, Rodovinha em Aguera, saída 114, está a concessionária Chevrolet Carlos Cunha. Tem também a Carlos Cunha de Paulínia e a Carlos Cunha na nossa loja virtual. Ah, e essa semana tem mais uma super oferta na nossa loja virtual. Que tal sair de carro e poder assistir um DVD bem legal, usar o GPS, ouvir o rádio, escutar um CD? Pois é, para você que já tem o seu espinho ou está a fim de comprar esse último lançamento da Chevrolet, não deixe de aproveitar a nossa promoção da semana. Central Multimídia com preço especial e parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. É só aqui na nossa loja virtual. E você ainda participa de vários prêmios, vai ganhar prêmios. Nós estamos lançando o óculos e relógio e o DVD, um kit para quem participar do nosso Facebook. E já tem ganhadora, viu Cunha? E quem ganhou foi Maria Oliveira de Aparecida de Goiânia. Então participe você também. É só acessar o nosso Facebook, ser nosso amigo e participar e ganhar esse kit agora. O que vai ser? Um DVD, óculos e um relógio. É isso mesmo, então não perca mais tempo, acesse agora e participe. É a nossa loja virtual e o Instituto Carlos Cunha ajudando a salvar vidas. E vamos lá então para o manual do proprietário, que nós também vamos comentar aqui o versículo que nós vamos falar hoje no Facebook. E lá dá para a gente dar mais detalhes, tem mais tempo, né? Para a gente esclarecer, ter mais discernimento daquilo que Deus quer falar conosco. Então, não se esqueça de acessar o nosso Facebook e se tornar um dos nossos amigos. Vamos lá? Manual do proprietário, salvo 139,14. Sabe o que está escrito? Está escrito assim, ó. Para levantar da cadeira, dar um salto e saber que você é isso, ó. Ele olhou, acho que o rei Davi, ele olhou no espelho e falou assim, Senhor, eu te louvo porque me fizestes especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu sou a tua obra. Fiquem com Deus e até o próximo! Até lá, tchau! E a melhor estrutura para aprender inglês e espanhol é na FESC.